o salve galera beleza estou aqui para fazer uma vídeo aula aí para a galera aí estava pedindo para mim os inscritos aí como ativar o marcopolo 1550 e né e a galera estava tendo dificuldade e para poder ativar esse mod eu vou estar mostrando para vocês aí como é que ativo modo o molde e corretamente beleza então vamos lá é mas antes aí eu quero mandar um abraço a todos os inscritos do canal e também que vou deixar aí o link aí da minha página do facebook e tv modbus quem quiser acessar curtir lá eu agradeço de coração beleza vamos lá vou mostrar pra vocês aí como é que ativo moda e beleza vamos lá na concessionária scania da scania aqui vamos pegar essa aqui mesmo vamos visitar a concessionária vamos lá então vocês vão mudar não é esse caminhão que muda no segundo caminhão se verdinho aqui beleza vamos lá em configuração de personalização aqui a gente vem nessa primeira gabine você vai apanhar top line tá a a terceira que top line beleza e aqui no chassi chassi você coloca o segundo chassi você coloca o segundo chassi aqui beleza vamos lá dentro da cabine você põe também essa terceira que exclusiva aqui beleza e deixa aqui no branco assim beleza resumindo vamos voltar de novo para pra ter noção a certeza certinho terceira é a top line aqui chassi vocês põe no segundo aqui o 6 por 2 cabine a terceira essa exclusiva não é essa tá é essa aqui ó a terceira exclusiva e é só isso aqui deixou aqui em branco tá beleza aqui vocês não mexe nada por enquanto deixa assim aí confirma confirmou aí vocês clicam em vender sem realizar a compra beleza pronto pronto tá comprado aí beleza é assim tá tranquilo então vamos voltar no jogo beleza salvar o jogo beleza aí que vocês vão fazer aqui escreve aqui uma qualquer coisa aí seu nome qualquer coisa aí vou fazer que teste beleza beleza e salva salvou beleza vamos lá no perfil de novo você vai voltar lá no começo euro truque beleza agora você vai em gerenciador de mods vamos procurar lá o bolsão esse aqui ó ativou ele vou falar galera não ponham outro ônibus junto tá se tiver mod de tráfego ou outro mod que não seja de ônibus nas concessionárias não coloca ativo ele primeiro beleza aí vai confirmar aqui beleza se seu jogo fechar se seu jogo fechar aí você volta de novo que ele vai estar ativado tá se ele fechar porque é meio difícil de acontecer é só tá dando essa explicação dele tá aí ônibus aqui que vocês vão fazer tá aí ônibus clica aqui em dirigir tá aí ônibus ativada aí beleza o que que vamos fazer então mais uma explicação aqui pra vocês vamos ali na tenta gente tenta galera 6 pegar a concessionária já tem oficina do lado aí tá pra vocês não precisar transportar em serviço de emergência aí ficar mais rápido é mais fácil pra galera aqui você já pode mexer no ônibus aí ó dá pra mexer nas skins na roda então as rodas top aqui hein aí ó rodada aqui do ônibus vai vem aqui nesse rodada aqui põe esse põe esse põe esse põe esse pode mexer aqui dentro também coloca esse 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 da hora aqui aqui peraí põe esse põe esse da mesma forma fazendo esse aqui também beleza vou mudar as skins aqui embaixo aqui embaixo bastante skin aí chavantes cometa cometa civic cvc né expresso são luís caiu a vira nacional expresso moto são luís rs bastante aí a branca mesmo confirmar o pedido aqui agora se quiser trocar o botão agora pode trocar também agora já tá de boa transmissão transmissão tá aí galera o busão já tá aí ó só divertir e jogar beleza espero que eu tenha ajuda ajudado a todos aí a lista funcionando beleza certinho tá aí o busão aí espero que tenha ajudado a todos aí beleza eu vou ficando por aqui e se vocês que nem eu falei se vocês quiser curtir minha página lá no face lá tv modbo vou deixar o link aí para todos estamos postando tudo relacionado ao ônibus lá galera da bozoologia também quiser tá tudo lá tá eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos aí espero que eu tenha ajudado a todos vocês aí beleza um forte abraço abraço aí a todos fique com Deus e até o próximo vídeo aí beleza até lá e fui e aí e e e e e Obrigado.